A partir de agora, o afilhado do Gozagão, Joãozinho do AXU! Gordão de cra! 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 Descunhei com a mozaga tocando Sanfona, senador, trundo do céu Quando o seu januário e Santana chegavam A mozaga parava e virava o chapéu E dizia, meu Deus, que beleza Meu pai que surpreta, não vou suportar E seu velho, meu filho, você me ajudava Mas hoje aqui, quem vou lhe ajudar? Januário, aquele velho margem Pegou o outro baixo, pegou o forró E São João e São Pedro e São Gabriel Serão o cem, tá ficando melhor Se virindo que nunca foi mole Arrastou o mole, banhado de ouro Foi a gente, Santana e seu januário Os dois se abraçaram e caíram no churro A mozadinha chegava demais No carro importado, bonito que só Querendo levar a família pra casa Pensando que estava no fim do forró Foi o sonho, já quis, já quis Na vida sofrida, que sempre levei Só que eu pensei que era a pura verdade Meu Deus, que saudade, eu acordei Beijo, Mestre Boa noite, cara Prazer em novo participar aqui da festa do bom Jesus Quero agradecer com muito carinho ao pai do Lindomar Muito obrigado a todos vocês pela presença Mais uma canção Uma inspiração Nasce dessa sensação Que você me dá Cada vez maior Cada vez maior Essa aflição Analise bem você Veja como dói Eu sou aquela luz Que se apagou Aquele vento forte Que não levou A poeira do chão E as minhas E as minhas Do céu Mais um show Com a qualidade Claudinho Gravações O melhor do som Automativo Sei que não tem preço Pegando seu valor Pois na vida a gente Sempre joga pra vencer Novamente vou A procurar Pois meu rumo sem você Não tem direção Eu sou aquela luz Que se apagou Aquele vento forte Que não levou A poeira do chão E as nuvens do céu Eu sou aquela luz Que se apagou Aquele vento forte Que não levou A poeira do chão E as nuvens do céu E as nuvens do céu Beijo numa vela, uma claridade, uma sentada muito especial Ando sozinho pela mata dentro, sem ter medo do que vem assombrar Fazer amor, uma foca magra, que não tenha força pra se levantar Sou animal, menino bicho, já pintei o sete, já fui barrabás Será mortal, viver assim, como animal, irracional Não tenho culpa, de ser assim, menino bicho, acostumar Alguém ou gravações, o melhor versão automático Beijo numa vela, uma claridade, uma sentada muito especial Ando sozinho pela mata dentro, sem ter medo do que vem assombrar Fazer amor, uma foca magra, que não tenha força pra se levantar Sou animal, menino bicho, já pintei o sete, já fui barrabás Será normal, viver assim, como animal, irracional Não tenho culpa, de ser assim, menino bicho, acostumar Vem um abraço, vem um beijo Vem um beijo da paixão, da paixão O desejo do meu coração Descobri, segui, segui, o amor em você Mas você me deixou sem me dar explicação Não sei porquê, você se fosse me dizer adeus Eu nunca mais olhei dos olhos teus Só que fala sobre a minha paixão Que meu amor por ti vai ser pra sempre Você ficou guardado em minha mente Vem me tire desta solidão Um abraço, vem um beijo De um beijo, a paixão, da paixão O desejo do meu coração Descobri, sem querer, o amor em você Mas você me deixou sem me dar explicação Não sei porquê, você se fosse me dizer adeus Eu nunca mais olhei dos olhos teus Pra te falar sobre a minha paixão Quero dizer que meu amor por ti vai ser pra sempre Você ficou guardado em minha mente Vem me tire desta solidão Vem me tire desta solidão É bom pra trochę Vem me tire desta solidão Para conectar sua preciência Vem me tirei da... ...nossa... É até se認 раз Até se認 Stellen Foi você sem merda Vem me tirem E a história E não Existe É lá Eu nunca mais Eu nunca mais Quero ser Quero ser Ou menos Eu nunca mais É Eu nunca mais Pey č Já é madrugada dia pensando em você Já tentei de tudo e não consigo te esquecer Pega o celular, mas só dá a culpa de eu aqui Apaixonado, desesperado Friso no meu quarto é só tristeza e solidão Tente e não consigo acalmar meu coração Sou apaixonado, maluco por você, mas eu errei Te mato, errei O que eu errei foi ficar sem você Ei, sou apaixonado, eu sei Que sem você do meu lado a minha vida não tem graça Sei, sei, tanto que te magoei Sei, sei, dessa vez eu aprendi que sem você eu não sou nada Sei, sei, sou apaixonado, eu sei Sei, sei, que sem você do meu lado a minha vida não tem graça Sei, sei, tanto que te magoei Sei, sei, dessa vez eu aprendi que sem você eu não sou nada Já é uma drogadinha pensando em você Já tem tentei de tudo e não consigo te esquecer Pego o celular, só dá a culpa de eu aqui Apaixonado, desesperado Friso no meu quarto é só tristeza e solidão Tem que não consigo acalmar meu coração Tô apaixonado, maluco por você, mas eu errei Te magoei, o que eu errei foi ficar sem você Sei, 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 tô apaixonado, eu sei Sei, sei, que sem você do meu lado a minha vida não tem graça Sei, sei, tanto que te magoei Sei, sei, dessa vez eu aprendi que sem você eu não sou nada Tudo bem Oi gente, agora pra ele lembrar o Sancho, vamos fazer um arrastapé bem gostoso aqui Já que nós estamos aqui no período de juninho, com muito carinho Só está animada pra quem sabe aproveitar Quem dança dança e quem não dança quer dançar Tá com terreira, eu quis te ver falar É a maior tocada que já veio nesse lugar Seu Januário tomo um golo de quentão Solta a fogueira, quero ver subir balão Puxa esse fôlego do barco de patadelo Mano a nuca de ele, chama a bolsa pro salão A fogueira está queimando Tem homenagem a São João O forró já começou Vamos, gente, rádio nesse salão A fogueira está queimando A fogueira está queimando Tem homenagem a São João O forró já começou Vamos, gente, rádio nesse salão Dança, já, já, com raquete Turis, com ia, ia, dança, já, já, com raquete E eu consiga Traz a cachaça, mané Eu quero ver, eu quero ver, pai, a voar Traz a cachaça, mané Eu quero ver, eu quero ver, pai, a voar Olha pro céu, meu amor Vê como ele está lindo Olha pra aquele balão de dor Que lá no céu vai sumindo Olha pro céu, meu amor Vê como ele está lindo Olha pra aquele balão de dor Que lá no céu vai sumindo Foi numa noite igual a esta Que tu me deste no teu coração O céu estava em noite de festa Porque era a noite de São João Abria balões no ar Jato de baião no salão E no terreiro Meu olhar Que incendiou meu coração Quando eu sonhei que estava em músculo Daçando o pagode Você na boate Costa do Quando eu sonhei que estava em músculo Daçando o pagode Você na boate Costa do Parecia até um freio Naquele cai e não cai Mas se até um freio Naquele vai e não vai Mas se até um freio Naquele cai e não cai Mas se até um freio Naquele vai e não cai Vem cacoçado Costa do dança agora A dança do coçado Cacoçado é fora Mas se até um freio Na dança do coçado Vem cacoçado é fora Agarrado com você Tô até um som raiar Desse teu jeito facelo Tô com o banheiro Coração a palpitar Agarrado com você Tô até um som raiar Desse teu jeito facelo Tô com o banheiro Coração a palpitar O teu perfume gostoso Fico negoso Ao te abraçar É bola do que o salão Alegra para o que não deixa O mundo se acabar É bola do que o salão Alegra para o que não deixa O mundo se acabar Este é o primeiro São João Que eu passo sem te ver Este fogos e balões Só me fazem lembrar você Porque meu peito é uma fogueira Clareia a noiteira e não para de queimar Porque meu peito é uma fogueira Clareia a noiteira e não para de queimar A vida é uma imaginação Mesmo sem querer Dentro da noite de São João Tem que conhecer você Recordações do meu passado Que eu tento esquecer De uma viola enluarada E de uma noite de prazer Mas o fogo da fogueira A saudade vai queimar E durante a noite inteira Nada deve mais restar E o fogo da fogueira A saudade vai queimar E durante a noite inteira Nada deve mais restar Porque meu peito é uma fogueira Clareia a noite inteira e não para de queimar Porque meu peito é uma fogueira Clareia a noite inteira e não para de queimar Tanto tempo já vai sonhando E pega o recordão Lá que os mãos rolaram Com meus olhos e enxuguei mais de uma vez Tem alguma marca que ficaram E meu sorriso nestes anos E lembra-se E linda que o tempo não desfeio Quem Queria que você Vias em dizer que vim Porque nunca é tarde Para apaixonar-se Chegaste Com vida Com um peixe com caramelo Necessitava De um amor sincero Chegaste Com vida Com a boca Eu te quero Para se apaixonar Sempre é bem Necessitava De um amor sincero Agora que eu conheço O caminho que me leva Para o seu braço Agora que o silêncio É uma delícia Que a felicidade me traz Você e seu sorriso Iluminam minha vida Meus espaços E chega me dizendo No sorriso Não me deixe nunca mais Queria que você Queria sem dizer que vim Porque nunca é tarde Para apaixonar-se Chegaste Sem vida Que amor Que te quero Com um peixe com caramelo Necessitava De um amor sincero Chegaste Com vida De um amor Que te quero Com um peixe com caramelo Necessitava De um amor sincero De um amor sincero Chegaste Segui na minha boca Que te quero Com um doce Com um peixe com caramelo Necessitava De um amor sincero Chegaste Com vida Que amor Que te quero Para se apaixonar Sempre é tempo Necessitava De um amor sincero Dia vestido De saudades Viva Vai ressustar Casas mal vividas Vamos repartida Vai se revelar Quando a gente Entenda De toda a maneira Deve se guardar Sentir o entilhado Sentir o entilhado Porto a porta assado Falta incomodado Quando a gente De toda a maneira Deve se guardar Sentir o entilhado Porto a porta assado Porto incomodado Um dia vestido De saudades viva Vai ressuscitar Mas a sua vida Vamos repartida Vai se revelar Quando a gente Entenda De toda a maneira Deve se guardar Sentir o entilhado Porto a porta assado Vamos repartida Vamos repartida Vamos repartida Quando a gente Tenta De toda a maneira Deve se guardar Sentir o entilhado Porto a porta assado Porto incomodado Flávio 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 Vá me Confartida Flávio A CIDADE NO BRASIL 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 Eu sou duro, sou maduro e também muito seguro Ainda posso dar no corpo Você vai gostar, vai se apaixonar Aí eu vou comigo, faz o seu nome Como é, come, faz Todo o arrasteiro, tem que ter sido mais tempo Não me solto mais Todo o arrasteiro, tem que ter sido mais tempo Não me solto mais Depois do adianto você geme, você geme, você chora A gente vê a minha consciência O cabelo se acende quando o vento dá Olha agora ainda se mexe Tá com o equipeiro, você é bom demais Todo o arrasteiro, tem que ter sido mais tempo Não me solto mais Todo o arrasteiro, tem que ter sido mais tempo Não me solto mais Agora eu não vou fazer isso Deixa eu descer de polícia, eu não vou deixar comendo não Quero despeito do povo e atacar o medo Eu sou duro, sou maduro e também muito seguro E ainda posso dar no cu Você vai gostar, vai se apaixonar, vai cair no choro Aí eu vou comigo, faz o seu nome Como é, come, faz Todo o arrasteiro, tem que ter sido mais tempo Não me solto mais Todo o arrasteiro, tem que ter sido mais tempo Não me solto mais Depois do adianto você geme, você geme, você chora Tá com o equipeiro, tá com o equipeiro, vai ser bom demais Todo o arrasteiro, tem que ter sido mais tempo Não me solto mais Todo o arrasteiro, tem que ter sido mais tempo Não me solto mais É Claudinho, você tem que ter sido mais tempo É Claudinho, você tem que ter sido mais tempo Deu o segredo, menino, cadê? Todo o peito, que a dor me passava É quase que sem jeito, me dá na brincada Quando eu vou diferente, tava no seu braço Eu vejo espaço, vira no céu uma entrega Cadê de se mudar? Eu lembrei as palavras doces Quando eu falei pra alguém E tudo que tanto me amou Me beijou como ninguém E tudo o olho, meu barra, se acordou Nosso segredo, eu pedi assim Sem hesitar Laiá, laiá Laiá, laiá Laiá, laiá Um detalhe de hoje Mas é que eu tenho segredo Tudo bem Que a noite passada E na madrugada ia revelar Quando o amor me velhinho Tava no teu braço Eu leio no espaço Virando o céu Metendo a cadeia de se mudar Eu lembrei a palavra doce Que eu te falei pra alguém E todo que tudo me amou Me beijou como ninguém E no outro lado Eu não sei o nosso Eu não sei o meu Com o fim desse ano Sem exaltar Ai alaiá 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 Eu agora vou levar um sólado aqui O verás, tá bem o culpado Severo Aqui danada, aqui samboninha danada Essa danada já arrepenta com meu peito O verás, tá bem o culpado Severo Aqui danada, aqui samboninha danada Essa danada já arrepenta com meu peito O verás, tá bem o culpado Severo Aqui danada, aqui samboninha danada O verás, tá bem o culpado Severo O verás, tá bem o culpado Severo Aqui danada, aqui samboninha danada O verás, tá bem o culpado Severo O verás, tá bem o culpado Severo Olha você Juro que não sei onde eu errei Tudo que sei É que meu amor Todo eu lhe dei O que julga sem saber O que julga sem saber Sofre, eu sofro e você Me machuca por quê? Me machuca por quê? Sofre, eu sofro e você Me machuca por quê? Sofre, eu sofro e você Olha você Juro que não sei onde eu errei Tudo que sei É que meu amor É que meu amor Todo eu lhe dei O que julga sem saber Sofre, eu sofro e você Me machuca por quê? Me machuca por quê? Sofre, eu sofro e você Me machuca por quê? Sofre, eu sofro e você Porque julga sem saber Sofre eu, sofre você Me machuca por quê? Me machuca por quê? Sofre eu, sofre você Me machuca por quê? Sofre eu, sofre você O Rio Pajaú vai despejar no São Francisco O Rio São Francisco vai bater no meio do mar O Rio São Francisco vai bater no meio do mar Ah, se fosse o peixe da conta riu do rio Já dava contas a gostar e nesse desafio Saia lá do mar pro riacho do navio Eu ia direitinho pro riacho do navio Pra ver o meu Brasil, fazer minhas casadas E navegar de boi, andar na vaquejada Do Rio São Francisco vai acordar com a passarada Cerrado sem notícia da terra civilizada Cerrado sem notícia da terra civilizada Comer o amor do raça e bora Fique mais um bocadinho Se for seu fio, seu nego chora Seu nego chora Vamos dançar mais um diquinho Mas quando eu entro numa farra Eu não quero sair mais não Eu vou até acabar a barra E pegar o sol com a mão Vamos, 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 vamos Fique mais um bocadinho Se for seu fio, seu nego chora Seu nego chora Vamos dançar mais um diquinho Eu quando entro numa farra Eu não quero sair mais não Eu vou até quebrar a barra E pegar o sol com a mão O cardinheiro se apagou O saboneiro cochilou E a safona não parou E o forró continuou O cardinheiro se apagou O saboneiro cochilou E a safona não parou E o forró continuou O meu amor O meu amor não vai se embora O meu amor não vai se embora E o que mais um bocadinho Se for seu nego chora Seu nego chora Vamos dançar mais um diquinho Mas quando eu entro numa farra Eu não quero sair mais não Eu vou até quebrar a barra E pegar o sol com a mão Pegar o sol com a mão Vamos ver o sol com a mão Vamos ver o sol com a mão Vamos ver o sol com a mão Volto pelo mundo inteiro Tocando choque baião Volto com a safona branca Pra descansar no sertão Eu sou o Joãozinho do Exu E falo do Gonzaga Eu sou o Joãozinho do Exu E falo do Gonzaga Seu Lula guardia a safona Que agora eu vou falar Das coisas lindas do Exu Dos velhos tempos de lá Eu era ainda menino Ouvindo você tocar Eu era ainda menino Ouvindo você tocar Mais um show com a qualidade Valdinho gravações Valdinho gravações Foi se passando E o menino cresceu Ainda quarto comigo Daquele presente seu Eu lembro aquela sanfona Que um dia você me deu Eu lembro aquela sanfona Que um dia você me deu Hoje está tudo mudado Tem até irrigação Jogando a seca pra fora Cuidando da plantação Aza branca é rodovia Cruzando o nosso sertão Aza branca é rodovia Cruzando o nosso sertão Aza branca é rodovia Aza branca é rodovia Aza branca é rodovia O que você me deu Aza branca é rodovia Uma morena bonita Uma noite de luar Pois quem visita o Exu Um dia tem que voltar Pois quem visita o seminário Um dia tem que voltar Essa é a pedido Já toquei mais uma vez Em homenagem a toda a família Aqui do seu Zé da Barraca Verifique Valeu Ferreira Descendo aquela ladeira Nunca mais vou me esquecer Peda surda e show gostoso Na barraca velha Enfim de Catuaba Vou beber Descendo aquela ladeira Nunca mais vou me esquecer Peda surda e show gostoso Na barraca velha Enfim de Catuaba Vou beber Se passou por lá Tenho que parar Pra ver seu Zé Sua mão a apertar Delegado abandou Vou correndo Tô à toa Quero louco pra tu chegar Enfim de Catuaba Boa Vou correndo Tô à toa Quero louco pra tu chegar Mas o que eu ver Sei que chego lá Mas o que eu ver Sei que chego lá Vem que eu passo o dia inteiro Eu chego no Juazeiro Pra meu pátio visitar Vem que eu passo o dia inteiro Eu chego no Juazeiro Pra meu pátio visitar Vem que eu不 gio refugee Vem que eu sei o que ele Vem que eu faço o pum Vem que eu tô a Vou correndo Vem que euантиi Música Adonha, se não me dá qualquer, doiteste o meu coração Onde é que o caminho é sorrir, só não está com minha solidão Adonha, meu amor, onde é que eu vou? Quatro caminhos Eu quero todo mundo, todo mundo sabe Quero muito bom pra toda essa palha Quero ver se o novo pra não continuar A fé é que é tudo bom, tudo bom Que rasga do dólar, vem com espinho do bar E quando a gente não espira do gás Aí a minha natureza não aguenta mais Fazer amor, fazer amor Do paraíso Fazer amor, teu sorriso é natural Se teu amor tá sem juízo Me vê contigo no jardim dos animais Por isso o coração dispara Quando você chega, minha noite é cega Meu sonho é de valor Deus vai me ligar quando você chega Queria tudo que separa A dor e o sorriso, o patrão e o rei Do paraíso, quando eu te procuro Não encontro mais Aí a minha natureza não aguenta mais Fazer amor, fazer amor Do paraíso, fazer amor O teu sorriso é natural Morrerá, meu mundo tá sem juízo Me vê contigo no jardim dos animais Segura aí Segura aí Amanhã, amanhã se vai lidar contigo Todo mundo sabe Quero muito louco pra toda essa parte Quero ver se eu dou pra continuar A fé, que é tudo que eu dou pra toda essa parte Todo mundo sabe E eu tô fazendo dó Lá vem que subir no valor E botar as estrelas, vira do cara Aí a minha natureza não aguenta mais Fazer amor, fazer amor Do paraíso Fazer a luz do teu sorriso é natural Morrer atrás, meu amor tão sem juízo Ver contigo no jardim dos animais Vou fazer os 70 anos da música Azabranca Com muito carinho Em homenagem ao nosso rei do baião Luiz Gonzaga O Hino do Gordé O Hino do Gordé Quando olhei a terra dela Com a fogueira de São João Eu perguntei a Deus do céu O que é pra ... Eu perguntei a Deus do céu Por que tamanha judiação Que braseiro, que fornalho, nem o pé de plantação Por falta d'água, perdi meu gado, morreu de sede e meu alazão Por falta d'água, perdi meu gado, morreu de sede e meu alazão Hoje longe muitas levas, dá mais triste solidão Espero a chuva cair de novo, pra me voltar pro meu sertão Espero a chuva cair de novo, pra me voltar pro meu sertão Tudo verde dos teus olhos, se espalhar na plantação Eu te asseguro, que os chores não viam, que eu voltarei e viam meu coração Eu te asseguro, que os chores não viam, que eu voltarei e viam meu coração Eu tava passeando lá em Nova Exu, tinha um forrozinho dentro pra chuchu Vinha aqui, tem muito pra dançar ali, eu descei de duque com a maroli Quem tava jogando era camarão, aquele bicho louro tem pau no tampão Quando foi chegando o mané gambá, todo mundo foi dizendo esse aí não dá Segura, segura o mané gambá, segura esse sujeito pra deixar ele entrar Segura, segura o mané gambá, se ele entrar nesse forró, ninguém pode mais dançar Segura, segura o mané gambá, segura esse sujeito pra deixar ele entrar Segura, segura o mané gambá, se ele entrar nesse forró, ninguém pode mais dançar Eu tava passeando lá em Nova Exu, tinha um forrozinho dentro pra chuchu Vinha aqui, tem muito pra dançar ali, eu descei de duque com a maroli Quem tava jogando era camarão, aquele bicho louro tem pau no tampão Quando foi chegando o mané gambá, todo mundo foi dizendo esse aí não dá Segura, segura o mané gambá, segura esse sujeito pra deixar ele entrar Segura, segura o mané gambá, se ele entrar nesse forró, ninguém pode mais dançar Segura, segura o mané gambá, segura esse sujeito pra deixar ele entrar Segura, segura o mané gambá, se ele entrar nesse forró, ninguém pode mais dançar A cada dia tá pior Tudo aqui é negadeiro e tudo que eu vou Tadinho, anda cai bonitinho Dança, pula, roda e mexe ainda Faz requebra de fuzé Eu acho quanto redirei que fuzé Que a turma nega leva cheio Fuzé, eu acho quanto redirei que fuzé A turma nega leva cheio Fuzé, eu acho quanto redirei que fuzé 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 Eu acho quanto redirei que fuzé Fuzé, 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 eu acho quanto redirei que fuzé Fiquei de fora. Se foi tudo uma ilusão, me dá meu coração, que eu vou embora. De onde foi que errei, aonde vacilei, fiquei de fora. Se foi tudo uma ilusão, me dá meu coração, que eu vou embora. Se dizia que me amava e me queria, que jamais em sua vida. Tentinha que me descer, não era tudo pra você. Tomei o que querer, que nunca ia poder viver sem mim. Tanto cuidado, tanto vivo, tanto derrotado a dia. Mas caçando, dá barulho, eu disse ver, tomou seguro na missão do pensamento. Se ligava pra mim, eu tava pensando em você. De onde foi que errei, aonde vacilei, fiquei de fora. Se foi tudo uma ilusão, me dá meu coração, que eu vou embora. De onde foi que errei, aonde vacilei, fiquei de fora. Se foi tudo uma ilusão, me dá meu coração, que eu vou embora. Mais uma festa que se vai, uma saudade que rola. Mais uma festa que se vai, o candeeiro se apagou, a fogueira se queimou e você nem me deu bola. O candeeiro se apagou, a fogueira se queimou e você nem me deu bola. Faz isso não, coração, nunca mais juro que deu. Se não o ano que vem, vou arranjar outro alguém, que não se forra, mas eu. Se não o ano que vem, vou arranjar outro alguém, que não se forra, mas eu. Se não o ano que vem, vou arranjar outro alguém, que não se forra, mas eu. Eu tô que tô, eu pedi um com você, sem teu amor, não consigo mais viver. Eu tô que tô, eu pedi um com você, sem seu cheiro, sem seu cheiro. Não sei por que, que foi que aconteceu, nosso amor era tão lindo, hoje dizem que morreu. Estou sofrendo, meu coração, fé da Deus, se é de morrer, nosso amor, é melhor que morrer eu. Eu tô que tô, eu pedi um com você, sem teu amor, não consigo mais viver. Eu tô que tô, eu pedi um com você, sem seu cheiro, sem seu cheiro. Não sei por que, que foi que aconteceu, nosso amor era tão lindo, hoje dizem que morreu. Estou sofrendo, meu coração, fé da Deus, se é de morrer, nosso amor, é melhor que morrer eu. Quando você se separou, continuou, quase, que a minha vida teve fim. Sofri, sofri, chorei, tanto que nem sei, tudo que passei, com você, com você. Quando você se separou, quando você se separou, eu pensei que é fé, morreu agora. Eu nem quero lembrar, nem quero lembrar, que um dia eu, te amei, e sofri, e chorei. E mesmo assim, ainda, eu não vou dizer, que já me esqueci, se alguém vier me perguntar, nem mesmo eu sei que vou falar. Eu posso até dizer, ninguém te amou, quando eu te amei, mas você não mereceu, o amor que eu te dei. Quando você se separou, eu pensei que é fé, morreu agora. Agora, eu nem quero lembrar, que um dia eu, te amei, e sofri, e chorei. Eu te amei, e chorei, e chorei. Eu te amei, e chorei, e chorei. Palavra de infância, de lágrima, nunca teve ninguém, nunca teve amor, não senti o calor de alguém. Nem sequer ouviu, uma palavra carinho, seu ninho, não existiu. Sinceramente, eu chorei de tristeza, ao ouvir, tanta coisa que a vida oferece, que a gente padece. Sem querer, sem querer, depois de tudo que eu fiz, não consigo esquecer. Ela me disse adeus, e se foi, nem seu nome eu sei dizer. De onde ela veio, pra onde ela vai, de onde ela veio, pra onde ela vai, não sei dizer. Nunca teve amor, não senti o calor de alguém. Nem sequer ouviu, nem sequer ouviu, nem sequer ouviu, uma palavra carinho, seu ninho, não existiu. Sinceramente, eu chorei de tristeza, ao ouvir, tanta coisa que a vida oferece, que a gente padece. Sem querer, sem querer, sem querer, depois de tudo que eu vi, não consigo esquecer. Ela me disse adeus, e se foi, nem seu nome eu sei dizer. De onde ela veio, pra onde ela veio, pra onde ela vai, não sei dizer. Não sei dizer. Só que você olhando ele, tem isso aí, tem isso aí. O 번 é forró pelo que eu vi dizer. É na praia de Ita, você pode ver. Não sei dizer. É no praia da Ita, você pode ver. À dez da noite, o forró já tá de terça, forneira, passa a boda, tem que chegar colher. Tudo o café, assalto o molho de feijão do barco me ela, com a churib Marça. É a xiriric, xiririric, 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 da vira lá da terra. XINILIG, 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 XINILIG. Seu que quer um rico, não tá bagunzando. XINILIG, 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 XINILIG. Mais um jogo com atualidade. Audio gravações e gravações com o melhor do som automotivo. Segura, Damião! Como é, Fofó, pelo que ouvi dizer, A paraíra você pode ver A paraíra você pode ver Até da noite o porro já tá depressa Pode ir, mas eu não posso te ver Chega o goleiro, eu não falo É do café, é aquela que você jogou Para comer a lágrima, eu gosto Chega o chinho de bichinho É Xirilíx, Xirilíx, Xirilíx É Xirilíx da briga, né? É Xirilíx, Xirilíx, Xirilíx Você quer o hip do cavalo, não é? É Xirilíx, 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 Xirilíx A paraíra vai voltar É Xirilíx, Xirilíx, Xirilíx Música Onde quer que esteja o fone doido Baixo, sabe o berino, terreiro pro roseiro Aí eu tô vendo Eu lá também ou não Não pode rir que eu to vendo Não posso fazer feio, não, não E se eu aprender a recorrer Tem uma beira de estrada Uma casa varanada reu modelado um rechaz Redindo Aí eu tô vendo Euato de rir que eu to vendo Não posso fazer feio, não, não E se eu aprender a recorrer O sanfoneiro que se preza é assim Pra tocar num alugar ruim Se não der conta a gente leva na larata Mas o dinheiro sempre ajuda pro banheiro Pra deixar do meu aí Eu vou pra lá e dois pra aqui Pra dar incêndio ali Obrigado, teu presta, tá aí vou rolando o caririnho Segura, Damião Que amigo Damião tá topindo, aquela brada Quero amor Quero a flor O nó de cheiro, o nó do umbozeiro O nó de laranjeiro e eu tô nada pra curar Quero amor Quero a flor O nó de cheiro, o nó do umbozeiro O nó de laranjeiro e eu tô nada pra curar A noite inteira e eu sozinho procurava a linha Mas o cheiro aqui ainda não passou Carinheiro clareando todo o meu caminho E eu cansado a procurar de Maria A noite inteira e eu sozinho procurava a linha Mas o cheiro aqui ainda não passou Carinheiro clareando todo o meu caminho E eu cansado a procurar de Maria Quero amor Quero amor Quero a flor O nó de cheiro, o nó do umbozeiro O nó de laranjeiro e eu tô nada pra curar Quero amor Que era a flor O nó de cheiro, o nó do umbozeiro O nó de laranjeiro e eu tô nada pra curar A noite inteira e eu sozinho procurava a linha Mas o cheiro aqui ainda não passou Carinheiro clareando todo o meu caminho E eu cansado a procurar de Maria A noite inteira e eu sozinho procurava a linha Mas o cheiro aqui ainda não passou Carinheiro clareando todo o meu caminho E eu cansado a procurar de Maria A flor É a saideira Até dia 5 de agosto Eu sou vaqueiro, gosto da vida Do gado, do cavalo, do barra e de mulher Eu acho bom quando eu logo Tu me chama de fuga da minha fama E não deixa morrer em pé Eu sou vaqueiro, gosto da vida Do cavalo, do barra e de mulher Eu acho bom quando eu logo Tu me chama de fuga da minha fama E não deixa morrer em pé Eu sou vaqueiro, sou também namorador Eu, 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 eu Vaguejado, amigo, não se faça o amor Eu, 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 eu Eu sou vaqueiro, sou também namorador Eu, 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 eu Vaguejado, amigo, não se faça o amor Eu sou vaqueiro, sou também namorador Eu, 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 eu Eu, 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 eu Vaguejado, amigo, não se faça o amor Eu, 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 eu Eu, 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 eu Eu sou vaqueiro, sou também namorador Eu, 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 eu Na brincada, meu irmão, eu te faço amor. Na guitarra, é da minha, o doutor Fico de Abraão, Diorre. No baixo, grande Michel. Na Zabuba, meu cumpadre Roberto. E na bateria, meu amigo, Tita Batera. E dia 5 de agosto, a gente tá de volta aqui, se Deus quiser, junto com o Pai do Novado. E aí